Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no meu canal eu te ensino uma receita deliciosa de cookies, uma receita base, que com ela você consegue decorar de diferentes formas e presentear quem vocês amam. Que é uma ótima sugestão de sobremesa e de presente também para essas comemorações de final de ano. Então bora deixar de conversa e partir e te ensinar a fazer essa receita. Combinado? Bora lá! Então aqui eu te ensino a preparar uma receita base de baunilha que combina com tudo, tá gente? E essa receita ela ainda terá um plus porque será recheada com creme de avelã. Fica simplesmente perfeito e você ainda consegue decorar de diferentes formas servindo aí de presente e sobremesa para essas comemorações de final de ano. Então aqui dentro desse recipiente maior, eu começo colocando 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, mais em temperatura ambiente, certo? Acrescento aqui meia xícara de chá de açúcar mascavo, meia xícara de chá de açúcar cristal e vou dar uma leve esmagadinha aqui nesses 3 ingredientes, certo? Até querer começar a formar uma pastinha. Eu mostro para vocês de pertinho o ponto. Agora aqui como eu falei para vocês, forma tipo essa pastinha aqui. Se você tiver com fuê, pode bater muito bem, certo? E nesse ponto aqui, nós vamos acrescentar um ovo e uma colher de sopa de essência de baunilha. Mas pode ser, gente, outra essência também se vocês preferirem. Mas aí não será cookies de baunilha, certo? Aqui nós vamos mexer bem. Nesse ponto aqui, nós já vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Aqui eu separei uma xícara de chá e meia, mas vamos colocando aos poucos, certo? A medida da minha xícara é de 240 ml. E a farinha de trigo que eu estou utilizando é a tradicional sem o fermento. Que a gente vai, ó, com paciência, sentido o ponto da massa. Que eu irei mostrar de pertinho para vocês, como sempre, certo? Ela tem que ser uma massa que dê para modelar os cookies perfeitamente. Mas não é para ficar dura. Aqui, ó, ainda está muito pegajosa, tá vendo? Vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. E vamos novamente. Aqui eu adicionei todo o restante da farinha de trigo. E olha como que a massa está, tá vendo, ó? Está bem mais pesada. Então aqui é o ponto certo. Nós iremos deixar ela descansar um pouquinho, mas ela ainda não está finalizada, certo? Vou logo colocar aqui, ó, meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. Que vai deixar esses cookies mais crocantezinhos. Nós vamos deixar ela reservada na geladeira, por enquanto que nós pegamos o creme de avelã. Para fazer em pequenas porções e rechear esses cookies depois, certo? Vou só colocar aqui um plástico filme e deixar na geladeira enquanto nós fazemos esse segundo passo. Agora, gente, eu estou fazendo as pequenas porções de creme de avelã, certo? Para a gente conseguir rechear os cookies. Não coloca um pedaço muito grande, que nem eu fiz aqui, ó. A primeira, coloca esses pedacinhos de médio para pequeno. Que facilita na hora da gente modelar os cookies e eles não ficarem grandes demais. Aqui eu estou colocando em cima desse papel manteiga. Porque facilitará na hora da gente desenformar. Retirar, né? No caso, a bolinha. E depois desse processo é só levar para o congelador até ela ficar bem firme. Até ela dar uma leve congelada. Bem simples. E é isso. Assim que congelar eu volto para a gente poder modelar os cookies. Agora, gente, ó. Passei um pouquinho de óleo de coco nas mãos. Com uma colher de sorvete, a gente pega um pouquinho da massa do cookie, ó. Faz uma bolinha na mão. Abre. Como se fosse um salgado, sabe, ó. E pega uma bolinha de creme de avelã, que já está firme. E agora é só fechar, ó. Simples assim, certo? Faz a bolinha novamente. E esse cookie está recheado. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Não precisa achatar, viu, gente? É desse jeitinho mesmo. Vou colocar na forma que eu coloquei um papel manteiga. E vou repetir esse mesmo processo por todas as outras unidades. Agora, com todos os cookies já modelados, gente, me renderam 12 unidades. E assim, esses cookies são grandes, tá? Dependendo do tamanho, pode ser que rendam mais um pouco aí. Aí eu vou estar pegando um pouco, ó, de chocolate e vou estar colocando por cima. Deixa eu pegar um minozinho. E aí, gente, a partezinha da decoração vocês podem estar colocando o que vocês mais gostam. Coloquei chocolate nesse. Aqui nesse outro eu vou colocar nozes. Certo? Vou fazer com vários. Aqui na parte da decoração. Esse daqui eu vou colocar confeitos. E por aí vai. Vocês podem estar decorando, como eu já falei no início, da maneira que vocês mais gostam. Ou então com o tipo de decoração que vocês têm na casa de vocês. E é isso. Vou estar repetindo esse mesmo processo de decoração em todos esses outros, ó, que estão aqui. E é super importante que vocês deem espaço de um para o outro, porque ele vai dar aquela descida para não grudar, certo? Depois que vocês colocarem a decoração que vocês acharem melhor, é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25 minutinhos, até eles ficarem levemente dourados nas bordinhas, certo? Aí é só retirar do forno e colocar em cima de uma grelha para eles conseguirem esfriar e ficarem mais crocantezinhos por fora. Agora eu vou repetir o processo e levar depois para assar. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado dessa sugestão de receita, que serve também como presente. Fica muito lindo e gostoso também. E para vocês conferirem mais receitas assim como esta, é só vocês clicarem no link que fica aqui embaixo na descrição. Amo cada um de vocês. Agora eu vou dar de presente esse cookie para os meus amigos. E até o próximo vídeo. Super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho